Olá, meus amigos, eu sou Gilberto Ribeiro Vieira. Vamos conversar um pouco agora sobre o capítulo número 12 do livro Evangelho Dialético, A Possessão e o Nome. Indo direto para a hipótese, nós temos a seguinte informação. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos. Mateus 8, 16. Esse trecho do Evangelho induziu o cristianismo ao longo dos séculos a promover o exorcismo. Sacerdotes e outras figuras pegavam a Bíblia ou o Evangelho, alguns talismãs, crucifixos, e também as palavras de Jesus Cristo para expulsar os espíritos malévolos que dominavam ou influenciavam de forma muito perniciosa algumas pessoas. A partir de 1850 e pouco surgiu o espiritismo e com ele uma nova técnica de abordagem dessa questão, chamada de desobsessão. É uma prática que faz com que os espíritos que estão perturbando, que estão obsediando ou dominando a mente de alguém, são conduzidos a médiums, em geral, e eles alegam que são ali por motivo de vingança. Eles são orientados a se afastar, encontrar outras atividades, e com isso a pessoa tende a melhorar. Seguimos para a antítese. Mateus 17, Esse trecho deixa muito claro a restrição que Jesus faz aos praticantes de milagres, de exorcismo e profecias. Ele coloca essas três coisas no mesmo baú da iniquidade. Isso aparece, por exemplo, na parábola do Rico e Lázaro, e também num trecho em que ele fala E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz, voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Mateus 12, 43 a 45. Essa pequena passagem do evangelho está dizendo claramente que atuar só no fator externo não é um bom negócio. É preciso curar o sujeito. O afastamento das entidades, assim como a aniquilação das bactérias e dos vírus, deixa o organismo no mesmo estado de baixa imunidade. Seja orgânica, seja espiritual. Então, meus amigos, estamos diante de uma aparente incoerência. Porque se Jesus fez curas, expulsou demônios em algumas pessoas, por que agora tem essa restrição? Precisamos da síntese, não é verdade? E voltaram os setenta com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes, mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Lucas 10, 17 e 20. Viram como tem semelhança entre a dominação das entidades em relação às pessoas com o exercício de força, de domínio dos discípulos de Jesus em relação a essas entidades espirituais? Por isso, Jesus faz essa ressalva. Exercer poder sobre os demais não é razão de alegria. Ter o nome escrito no céu significa que fomos criados nos céus. E lá tem o registro da nossa identidade. E podemos confiar que fomos gerados para que sejamos imunes a qualquer tentativa de manipulação ou de indução a agir contra os nossos princípios, os nossos valores, a nossa ética e a nossa moral. Muito obrigado pela companhia. Um abraço e até breve, se Deus quiser.